Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, o vídeo será longo, por quê? Porque é um tour pela minha coleção de maquiagens Fiz com muito carinho pra vocês, mostrei tudo que eu tenho E eu não vou mostrar minha penteadeira completa porque já tem tour aqui no canal E se você não viu ainda, eu vou deixar aqui na caixinha de informações o link Pra você assistir caso você ainda não tenha visto, tá bom? Então chega de blá 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 e vem assistir comigo Então vou começar pela primeira gavetinha Eu já aviso que tem alguns produtos que eu não costumo acumular muito Tipo base, corretivo e pó Não costumo comprar demais porque eu acho que eles ficam muito velhos rápido Então não costumo guardar demais, tá gente? Vocês vão ver aí Tá meio escuro aqui, mas nessa parte eu deixo pós Então pro dia a dia eu gosto muito desses da Max Love Eu tenho a cor 3, que é a cor mais clarinha e a cor 7 Que é um pouco mais escura quando eu utilizo uma base mais clara Também gosto muito do pó compacto da Vult Tem outro pó aqui que ele é mais xingling e eu geralmente não uso tanto Que é dessa marca Vegard Bean Porque ele solta muito E também gosto muito desse do Vult Soleil Que tá até quebrado a embalagem Aqui no fundinho da gaveta eu deixo guardado esse molde de sobrancelha da Avon Que quando eu vou fazer a sobrancelha em casa mesmo eu uso eles Eu comprei na revistinha da Avon, mas o fabricante é o Marco Boni, tá? Aqui eu deixo delineadores e lápis em sombra Então eu tenho vários delineadores líquidos Que geralmente é o que eu mais uso Então olha, eu tenho da Avon, da Color Trend Que eu sempre mostro nos vídeos Tem esse daqui que é verde, que já saiu de linha Esse marrom safari Eu tenho cajal também, porque eu gosto bastante de cajal Esse meu é da Jasmine Também tenho caneta delineadora Então eu tenho a nova da Vult Que é daquela de ponta dupla A Double Effect E também tenho essa que é a Pretolina Da quem disse Berenice Eu também tenho o delineador colorido em prata Esse daqui também é da Avon Só a tampinha aqui é de outra marca Porque o meu quebrou Outro cajal, só que esse daqui é da Avon E ele tem uns brilhinhos Então fica bem bonitinho Também tenho muitos lápis sombra Esse meu aqui é da Tango E tenho esses da Avon, da linha Color Trend Que também é bem famosinho É como se fosse um jumbo Só que todos são cintilantes, tá? Já aqui eu deixo máscaras de cílios As que eu estou usando As outras eu deixo fechadas em outra caixinha E também deixo Curvex Que eu gosto muito da Enox E esse daqui é aplicador de máscara também Que ajuda muito quando eu só quero usar máscara As máscaras que eu estou usando no momento São essa daqui da Avon Da linha Ultra Sexy Tem essa daqui da Belly Angel E tem essas outras aqui Que é tudo da linha Color Trend da Avon Então tem a preta, tem a azul clara Tem uma cinza, azul marinho Que eu também gosto bastante E também deixo essa máscara em color Que eu uso para sobrancelhas E essa máscara para sobrancelhas da Vult Que é nova E que eu também já fiz vídeo testando ela pra vocês Nessa parte aqui que está um pouco escura Eu deixo base e corretivo Então eu tenho essa da Avon Que é da linha Ideal Face Essa daqui ainda era do vidrinho Agora eles estão fazendo em plástico Também tenho essa base da Vult Que é a base fluida Que todo mundo enlouqueceu Quando a Vult lançou esse ano na Beauty Fair Também tenho essas duas bases Que eu deixo pro dia a dia Essa daqui é a líquida da Vult Que muita gente não gosta Mas comigo dá certo E também tenho essa daqui da Fábrica da Cor Outra base pro dia a dia É essa daqui 3 em 1 em bastão Da linha Color Trend Também deixo essas amostrinhas da Ruby Rose Porque eu tenho a grande Mas geralmente como aqui já tá meio cheio Eu deixo as pequenininhas Corretivos eu tenho assim Da Vult Eu tenho a cor verde que eu uso E essa cor 1 Que também é do tom da minha pele Mas é mais amarelada Tenho essa daqui que é a beige claro da Fenza Em bastão ela também é muito boa E tenho essa cor aqui que é a beige escuro da Fenza Eu gosto bastante também dessa daqui E eu uso pra fazer o contorno quando eu vou sair Já que os blushes eu deixo todos aqui Então eu tenho esse daqui da P&W Que é bem antiguinho Tenho esse tom de pêssego que já tá acabando Porque eu uso bastante Esse daqui é da Ziviite Também tenho o blush do Boticário Esse daqui da Make B Ele é bem cor assim de verão Tenho blushes da Vult também Outro da Vult só que é em stick Que é super prático pra carregar na bolsa Tenho blush da Fenza Porque eu amo blush da Fenza Principalmente porque a maioria é assim Olha, mais brilhosinho Então eu acho que deixa a pele mais bonita Outros três da Fenza Eles são parecidos Mas não são iguais E eles também tem um brilhinho Tenho esse daqui da Safira Ele é bem conta E tem uma cor de rosa super bonitinha Também gosto bastante dele E esse daqui é um dos meus preferidos Que é da Vivai A embalagem já tá até velhinha Já nessa parte aqui Eu deixo batons líquidos E também essa lapiseira Em color da Vult Que ela ajuda muito Na hora de passar batom escuro Aqui eu não vou tirar tudo Mas eu tenho o Vult Tenho o Ruby Rose Tenho o Revlon Da Ilusan Fitango Já lá atrás Eu tenho esse spray de maquiagem Esse fixador da Nis Também tenho dois primers Esse daqui é da Avon Da linha Color Trend Que eu uso pro dia a dia E esse daqui da Vult Que é HD E tenho essas toalhinhas da Rica Que é da linha da Hello Kitty Também gosto muito Dessas esponjinhas Que foi da Riachuelo Elas incham Quando a gente Molha elas E também tenho essas mais simples Que é de queijinho Da Macrylan Também deixo essa esponjinha da Vult Que vem no pó compacto E gosto muito Desse esfoliante labial da Colos Esse meio é de chocolate branco Já nessa outra parte Eu deixo mais lenços umedecidos Da Hello Kitty E esse daqui de Zebrinha Aí eu deixo alguns iluminadores Porque não uso tanto Por isso que eu também nem tenho tanto Esse daqui é caseiro Que eu já ensinei pra vocês Esse daqui é mais puxado pro prateado Também tenho esse da Yes Cosmetics Ele limita o da Benefit Esse daqui é o Fashion Show Ele é mais rosado E tenho esse daqui Que é o Cream Bronzer Que ele já puxa mais pra um bronze dourado Da Colos Ele também é inspirado no da Benefit Já nessa segunda gaveta Eu separo essas esponjinhas Que eu gosto muito Então tem da Santa Clara Tem da Ufra Então eu separo os que estão limpos dos sujos Aqui eu tenho o Glitters Então eu tenho esse que é mais grossinho Esse daqui é da Jasmine É um verde lindo Esse daqui que é mais furta cor Esse daqui é da Boticário Da linha Capricho Cores Ele dá um brilho super bonitinho e delicado E esse daqui que é mais grosso Que é da Colos Sombra Shine Mix Esse joguinho de sombras cremosas Que é da Ruby Rose Minhas sombras unitárias Em vez de duos e também de trios Eu deixo tudo aqui Porque fica mais fácil de limpar E também de organizar Eu acho que fica mais bonito Então eu tenho sombras da Yes Cosmetics Tenho sombra da Ziviite Igual o meu blush O rosinha O rosinha não O pêssego Tenho mais sombras da Colos Essas daqui são soltas Essa daqui é a Azal de Borboleta E essa daqui é a Iluminadora Tenho essa sombra que é da Avon Da linha Color Trend E eu me arrependi de não ter pego outras cores Porque essa daqui era a edição limitada Se não me engano era antiga E depois eles voltaram com nova embalagem E depois tiraram Porque é um verde super bonito Tenho sombra solta da Essencial Mas tenho sombras da marca Gabriela Aqui em Profissional A embalagem é bem fraquinha Mas as sombras são bem boas E eu uso essa daqui no meu dia a dia Pra iluminar o meu cantinho interno O cantinho da minha lágrima Aí abaixo das minhas sobrancelhas Mais uma da Gabriela aqui em Profissional Eu tenho esse do da Ziviite Ó, mais uma sombra Esse tom aqui de lilás é super bonito Tenho sombra unitária também Da quem disse Berenice Esse preto é bem preto Tenho sombra unitária da Vult Eu amo essas sombras da Vult Essa cor aqui é muito linda É uma das minhas preferidas E eu confesso que tenho dó de usar ela Tom de azul Bic Aí aqui Aí a gente já vai pros duos e trios Eu tenho o do da Vivai Essa sombra brilha muito Olha que lindo Principalmente esse tom aqui de coral Aí eu tenho o dos da Fenza Eu tenho a coleção Eu acho que são todas Dessa daqui que eu tenho Ah, essa daqui também é da Vivai Só que essa daqui é mate Aí eu vou para duos da Fenza Eu acho que dessa coleção Eu tenho todos As sombras da Fenza Essas daqui são unitárias e 3D Também tenho esses trios da Fenza Também são 3D Achei outro perdido por aqui da Fenza E outros trios da Fenza Só que esses daqui são de outra linha Mas também são 3D Essas cores são lindas Principalmente essas daqui E essa daqui geralmente eu também uso como iluminador Tá bem velhinho Mas ele super funciona como iluminador Também tem um duos da P&W Brilha bastante também É 3D E também tenho sombras Desses duos aqui da Boticário Da linha Make B Esse daqui é super fácil de carregar na bolsa Principalmente essas cores dá pra gente usar em qualquer ocasião Já nesse outro eu guardo de quartetos pra cima Então os que são maiorzinhos mas que cabem aqui Então eu tenho o da Colos Ele tem espelho e tudo Tenho um da Avon que é bem antigo Super antigo mesmo Tenho o Zanf Tenho o da Natura Aquarela Tenho mais sombras da Fenza Essa linha se chama Make One 3D Mais Fenza Essa daqui é da linha Colors Também é 3D Essas cores são bem coloridas E essa daqui são mais neutras Mas também é 3D Tenho o quarteto do Boticário Da linha Make B Essas cores são mais primaveras Mas também é bem fofinha Tenho o Luizance Essa daqui eu guardo na caixinha Porque é muito fofa Essa linha agora deles Que é tudo em cor de Marsala Essa minha paleta é uma das minhas preferidas Tem até espelho Mais Luizance Essas daqui são cores neutras Tem 18 cores Tenho essas paletinhas Que são mega antigas Foi quando eu comecei a me descobrir Mais com maquiagem Guardo mais de recordação E também meio uso elas Pra colorir aqueles livros De pintar Então eu gosto de pintar com maquiagem Então eu gosto mais delas Porque elas são bem antiguinhas Já no fundo da gaveta Eu deixo nessa necessaire Cílios postiços Então tenho o da China Tenho o da Ofra Esses daqui ainda estão fechados E tenho a cola de cílios Que eu geralmente uso da Macrylan Todo mundo conhece Sabe que ela é boa Então eu tenho essa daqui Já nessa outra gaveta Eu deixo só sombras Paletas de sombras Praticamente Vocês verem Eu sou ligada bastante Em batons E principalmente sombras Então eu tenho o da marca SFR Que elas são inspiradas na Naked E já tem resenha das duas Lá no blog Elas são lindas Tenho paletas da Ruby Rose Elas são inspiradas naquelas da Maybelline Tenho paleta da Jasmine Elas são sombras opacas e 3D Aqui sombra 3D E aqui sombra opaca Também tenho paletinha da Boticário Da linha Make B Essas sombras são baked Outra paleta da Boticário Da linha Make B Essa daqui fica enorme Essa paleta tem de tudo Tem batom Tem blush E aqui em cima ficam as sombras Então aqui tem sombra Aqui tem iluminador Tem blush Mais paletinha da Ruby Rose Essas cores são mais coloridas Tem essa daqui da Louis Ansi Que é bem antiga Eu acho que foi uma das primeiras Também junto com aquelas da Tango Tanto que aparecem no fundo Mas eu também guardo de recordação Aí aqui eu também guardo Esses disquinhos de algodão Tem lencinho demaquilante da Dylos E aqui nessa caixinha da Glambox Também tem maquiagem Então aqui eu guardo maquiagens Que são repetidas Ou que fica mais assim de estoque Já deixa pra colocar no lugar de outras Também tem máscaras, olha Máscaras que eu uso De limpeza de pele Então aqui tem tanta coisa Que eu estou perdida Então tem blush chique Tem outro batom da Vult Líquido que eu ganhei da Beauty Fair E tem lápis de olho Tem muito lápis de olho Porque como eu tenho muitos Já abertos Então não tem necessidade De colocar os mesmos Porque esses daqui são da Fens Esses daqui são coloridos Então eu tenho esses daqui Já em aberto Então quando acabar Esses daqui eu coloco no lugar Mais lápis de olho Esse daqui é da Rins Tem da Boticário Da linha Make B Outro da linha Outro da Boticário Da Make B VINIX Ele é muito bom Outro lápis em color da Vult Que eu mostrei pra vocês Tem outra caneta Delineadora da Vult Aquela Double Effect Tem esses lápis de sobrancelhas Que eles estão bem pequenininhos Porque quando o meu vai acabando O que eu estou usando Eu deixo os pequenos Pra depois carregar na bolsa De viagem Dia a dia Tem mais lápis de olho Esse daqui é da Art Deco E outro da Boticário Só que da linha Intense Tenho mais máscaras de cílios Fechadas Por isso que eu não gosto De deixar todas juntas Porque se essas daqui Estão fechadas Eu não tenho necessidade De abrir tantas Então tenho mais Da Belly Angel Laranjinha E essa amarela Tenho a Colossal Da Maybelline Outras da Avon Da linha Colortrend Esse daqui é Extra Volume Esse daqui é a Prova d'água Funciona muito Principalmente quando eu vou Pra praia Eu levo elas E essa daqui Que é uma das minhas preferidas Que também é da Avon Da linha Mark Que é essa daqui Big Impact Tenho mais base Da Ruby Rose Essa daqui é a L2 E a L1 Tenho outra base Da Vult Da Fluida Tenho outro Primer facial Da Avon Da linha Colortrend Porque o que está aqui em estoque É o delineador líquido Para olhos da Avon Da linha Colortrend Mais um pó compacto Da Max Love Essa daqui é a cor 3 Que eu uso Outro do Vult Soleil Esse daqui é o número 1 Outra máscara de cílios Da Vult Outros corretivos De alta cobertura Da Vult Outro corretivo Da Fenza Esse daqui é o corretivo Da cor da minha pele Ele mesmo Outra base líquida Da Vult Do dia a dia Só que essa está fechada Outro spray fixador De maquiagem Esse daqui é da Charmin Como eu tenho Outro aberto Da Anissa Esse daqui fica na caixinha Já de reserva Outras cores de tester Da Ruby Rose Que eu ganhei Lá na Beauty Fair Outra máscara Para sobrancelhas Da Vult Aí eu tenho Essa palhetinha Que eu já mostrei Em vídeo Como que se usa As cores Do corretivo Esponjinha reserva Que eu deixo aqui Para não Para não ficar Muitas abertas Agora eu vou Para a parte De pincéis E de lápis de olho Eu tenho Todos esses lápis de olho Porque eu amo Como vocês puderam ver Então eu tenho Muito lápis de olho Sombra e batom E aqui tem coloridos E tem de várias marcas Eu tenho Da Ruby Rose Tenho Da Avon Assim Da linha Color Trend Eu tenho Muitos da Fenza Muitos mesmo Todos esses daqui Que são assim Com a cor do lápis Na ponta E com esse esfumador São da Fenza Tenho mais Color Trend Tenho da Vult Esse daqui Eu uso muito Da Vult Que é um nude Mais Ruby Rose Dessa linha aqui Outro Ruby Rose Tem um pincel Que está aqui Eu não sei porquê Tenho da marca Jordana Essa cor é muito linda Mas eu só tenho Dessa marca Esses daqui Da Avon Da linha Color Trend Que são assim Separados Olha Eles são muito bons E também tenho Esses da Avon Que eles são retráteis Também é muito bom Bem pigmentado Tenho assim Da Dylos Coloridos E tem um preto Com glitter E tem um da Prestige Que eu uso Uso nos vídeos E nunca acaba Agora vou mostrar Rapidinho os pincéis Eu tenho esses daqui Que são de madeira Da Fenza Já pincéis Eu também tenho Muitos variados Eu tenho Da Fenza Outro assim De madeira Esse eu já uso Eu tenho Da Miss Friend É bem fofinho Esse daqui Esse eu não lembro A marca Mas ele é muito lindo Mais Macryland Outra linha Eu tenho Da Vult Mas a maioria É da Macryland Dessa linha Profissionais Ou dessa douradinha Aqui De olhos Eu tenho Da Avon Que ele é de Aplica sombra Mas eu gosto de esfumar Eu tenho Da Miss Friend Eu tenho Essa daqui Que eu não sei a marca Mas ele é da China Eu comprei Na 25 de Março Que é esses daqui De escovinha Tenho da Vult E eu tenho Essa caneta Delineadora Que eu deixo aqui Porque ele tem Essa parte aqui De escovinha Que é da Colos E é uma caneta Delineadora Para sobrancelhas Já aqui na parte Do banheiro A gente deixa Esse lápis De sobrancelha Da Mclove Que eu uso direto Aqui tem outras coisas Da minha mãe Tipo lápis de olho Mas o resto dos batons Essa é a realidade Eu não vou mostrar Um por um Porque não dá Gente São mais de 100 Mas tem lápis De boca Tem batom Então tem Vivay Tem Rubikiss Tem Tem da Queen Tem Fenza Tem o Boticário Tem da linha Make B Tem Intense Maybelline Tem Revlon Que tá por aí Tem Avon Tem Avon Da linha Colortrend Tem os outros Olha Então tem Muito batom Então tá sempre Separado por cores Então é isso meus amores Essa foi a minha Coleção de maquiagens Espero muito Que vocês tenham gostado Então é isso meus amores Não se esqueçam De me seguir lá No Instagram Porque tem fotos novas E eu também Tô sempre avisando Quando tem vídeo Aqui no canal Então é isso meus amores Um grande beijo Pra vocês Tchau